Mas você pode mandar na sua vida no seu blazer maravilhoso, na sua cara gata, no seu meu programa, no seu quadro, no meu programa, minhas regras. Conversando enquanto tenta ligar a TV de LED embaixo. Peraí, eu vou tirar o meu blazer. Porque eu estou com calo... Eu estou ficando com calor. Está ficando quente. Estou de concentrada. Cadê a televisão? Está aqui? Está aqui, está aqui, está aqui. Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de soul music, reggae music. Reggae music, é? Hip-hop e jazz e samba. E ouve todo dia música? Todo dia uma musiquinha? Todo dia, todo dia. Que horas, hein? Mais de noite, porque de manhã eu tenho muito sono. O seu prédio tem porteiro ou pode sair entrando? Tem porteiro, tem porteiro, mas pode sair entrando. Ah! Que isso! Gostosa! E agora com o seu meme que viralizou. Incrível. Na novela. Você acha que a sociedade tem futuro? Você tá fazendo bem, hein? Ó, hein? Tá bom, hein? Você tem cachorro? Quatro. Quais os nomes? Lola. Borges. Diana. Falta um, né? Morreu. Não! 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 E agora segurando um espirro. Como é... Ah, ai, ah, 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 ai! Viver em outro país. Gostoso. Gostoso, gostoso, gostoso. Morava lá sozinha? Eu era estudante. Que gata, gente! Que gata! Que gostosa! Você é muito charmosa, você fala assim meio de ladinho. Se eu tô assim, a galera me dá um antibiótico. Fala, cara, você tá... Tem que dar um anti-inflamatório. O que que faz com que você se apaixona por alguém? Ai, pergunta difícil, né? Tem que dar choque. A pessoa tem que me despertar assim, desejo de conquistar, de entender como ela é. Não pode ser assim tão facinho, né? Ai, tô sendo muito fácil, né? Entendi. E o talento também da pessoa? Tem essa coisa afrodisíaca? Não, o talento sim. Talento tem, né? É mais do pau, né? Não, mas esse negócio de talento também é uma roubada, né? É? Porque se você se apaixona pelo talento, aí quando você vai ver... Tem um pau pequeno. Porque a novela é feita pra gente ficar em crise num casamento. Porque eles põem uma música bonita e vem aquele personagem, aquelas coisas maneiras. Você passa o dia inteiro com a pessoa. Muito mais do que você tá em casa. Eu tô falando a minha história, tá? Tô nem entrevistando, tô falando a minha vida. E de repente... E aí quando você já se envolveu com... Por exemplo, já casou com o Murilo Berizzi, por exemplo. Não, mas eu não trabalhava com ele. Não, mas se você puder falar que trabalha pra gente poder... Pô, não tem que ensaiar o quadro. Não, a gente separou quando eu fui trabalhar com ele. Aí que a gente se separou. E você também, você tentou fazer antropologia. É. Deu aula de inglês. Tentou ser bailarina? Não, eu não fui bailarina. Eu danço. Eu gosto de dançar, mas eu não tenho... Eu não sei fazer coreografia, não. Eu sou totalmente sem noção de direção. De direita e esquerda, não sei o que que é. Ficou nervosa pra fazer coreografia. Não falei a dança dos famosos? Não. Até me chamaram, sabia? Nem se pode falar, mas... Deu rumo livre. Deu rumo livre. Não, mas sabe que eu fiquei até tentada. Eu falei, pô, imagina dançar o dia inteiro. Mas eu falei, não, vou ferrar meu joelho. Vou ferrar meu... Não, não erro. Nem só isso. É você se dedicar muito. Vem a Rafa Cali e me fala, nove. Vem. Mas você também queria ser cantora de ópera. Ah, isso eu queria quando era criança. Eu falava, mãe, eu subia no alto da árvore, ficava cantando. Mas aí eles riam na minha cara. Aí eu desisti. Mas você tem um... Você tem um... É, eu tinha, tinha. Talvez ainda tenha. Você tem um... Que isso. É isso!